Informação a gente tem, compromisso tem também Com toda a população, mostrando seu valor cristão É seu novo conceito de assistir televisão Alfa Minas, é mais que um orgulho, certeza de um mundo melhor Beber Alfa Minas Olá, abertura oficial do ano medico na escola Infã Maria Mária A posa busca recursos para o conforto Cláudio Leitão será o cidadão honorário de Teórico Otone Presidente da Câmara fala sobre o início dos trabalhos Doutor Samir propõe a abertura da CPI em Santa Rosália Alfa Obaça conta agora com uma nova opção de lazer e descanso Está no ar com Alfa Minas Notícias, a informação começa aqui Abertura do ano letivo na escola Irmã Maria Mária O evento aconteceu na quadra e contou com a presença de várias autoridades Veja na matéria Muito importante estar aqui no Maria Mária Com quase 800 alunos pela manhã Nós abraçando esses alunos Abraçamos todos os alunos do município de Teórico Otone E desejamos a todos muito sucesso, muita esperança Que estudem para valer Para que mais tarde Teórico Otone venha se orgulhar das nossas escolas E a escola passou um momento difícil, mas agora já está tudo pacificado Vai dar continuidade ao trabalho aqui nesse local? Com certeza Todas as escolas estão bem, caminhando com dificuldade Mas tudo está sendo sanado a tempo e a hora É o Flotone uma cidade que investiu muito na área educacional Seja na educação da creche, educação primária, ao ensino superior Então nós sabemos que aqui é um marco para iniciar o ano letivo do ano de 2016 Esperamos que seja melhor do que foi em 2015 Com a merenda escola de qualidade na sala de aula Com a equipe qualificada de professores Com a estrutura física melhorada nas escolas municipais É isso que a gente espera Que a educação melhore cada vez mais Porque a educação é um direito do cidadão É dever do Estado E nós temos que levar a educação de qualidade para os estudantes de Teórico Otone E esse é o nosso objetivo Está aqui de legisladores, vereadores Que querem o bem de nossa cidade Que aprovamos o orçamento educacional para Teórico Otone E tenho certeza que vai dar certo Com certeza, vem trazer o abraço do V de Minas A escola municipal Maria Amara Como também todas as escolas municipais Que começa hoje o ano letivo Vem com todas as escolas estaduais Nós trazemos o abraço do governador Aos professores, aos educadores Principalmente as crianças que frequentam todas essas escolas Com certeza, a gente está apostando muito Que a educação vai ajudar a sociedade de Teórico Otone Do Brasil a romper com os problemas que a gente tem enfrentado hoje Com o amadurecimento, com o discernimento do certo, do errado Em busca sempre da justiça E a educação é a promotora, a indutora Do desenvolvimento de uma sociedade unida Sem vaidade e empolgada Em promover o desenvolvimento Para si e para toda a coletividade Barbosa busca recursos para o Concórdia Será apresentado um projeto No Ministério dos Esportes Para incentivar a categoria De base do clube Na realidade a gente tem notado aí A presença constante do deputado federal Doutor Demir Camilo Há já visto aquele Também com o deputado Paulo Amar Conseguiu trazer para a Teórico Otone Duas ambulâncias É uma promessa aí de uma UTI móvel O que beneficia muito o Teórico Otone E através desse jornalista Que está aqui ao meu lado O doutor Judas de Cata Preta Nós conseguimos conversar com o doutor Demir Camilo Para que a gente possa também Juntamente estar Junto ao Ministério do Trabalho Para conseguir algumas verbas Para o Concórdia Atlético Clube Entidade esta Entidade esta ligada ao Ministério do Esporte O mais importante que os empresários Que doarem Caso esse projeto seja aprovado É que serão isentos do imposto de renda Ao invés de pagar o imposto de renda Para o governo federal Vai doar para um grande clube Que tenha um trabalho social bacana E que possa retribuir isso Que possa descontar no imposto de renda É, é uma forma No qual estamos também Tentando ajudar um pouco O esporte da cidade O esporte que anda Com as dificuldades Principalmente o Clube Concórdia Já tem uma história, né, Judas? É que não só em Teórico Otone Mas em toda a região Haja vista que é um clube Com mais de 50 anos Que vem prestando relevante serviço Ao esporte do município de Teórico Otone E hoje também, Judas Nós estamos entrando Após a conversa com o prefeito Otoneiva Com a emenda No qual nós estaremos É, consertando Foi um lapso que veio Da prefeitura Consertando o piso salarial Então, através dessa emenda Nós iremos Também É, dar o valor real Para o piso salarial Para o piso salarial Dos professores da rede municipal Qual seria esse piso, Felipe? Esse piso está em torno de 2.160 reais E vai, você divide por 40 horas Multiplica por 25 horas Aulas É o que receberão os professores da rede municipal O P1 Professor P1 No próximo bloco Cláudio Leitão Será cidadão honorário De Teórico Otone Presidente da Câmara Fala sobre o início dos trabalhos De 2016 Veja agora Como ficou o mercado financeiro Música Música De volta aqui no Canal 21 com o Alfamina Notícias. Cláudio Leitão será o cidadão honorário de Teoflotone. O projeto é do vereador Talis Cotão. Gildasio, nós sabemos que a pessoa quando ela recebe um título de cidadão honorário é uma outorga do município de Teoflotone através de uma aprovação dos vereadores que enxerga e reconhece aquela pessoa como uma pessoa que não nasceu no município de Teoflotone mas se torna filho da terra a partir do momento que ela é homenageada. Então nessa oportunidade nós estamos homenageando o Cláudio Leitão pelo serviço que ele presta ao município de Teoflotone. Haja vista que as faculdades docto são daqui de Teoflotone, gera emprego, gera renda, mão de obra e qualifica profissionalmente um grande número de alunos. Então nós estamos aqui para outorgar essa importante homenagem ao Cláudio Leitão. Nós sabemos que hoje as faculdades docto, ela possui vários cursos de direito, engenharia, agora o novo curso de arquitetura e urbanismo, administração, ciências contábeis, enfermagem, então psicologia, assistente social. Então é responsável por qualificar e tornar profissionais qualificados aqui no município de Teoflotone. Então nós estamos homenageando a pedido das faculdades docto, a pedido dos professores que lá trabalham, a pedido dos alunos para que esse pedido chegou a mim. Nós estamos homenageando o Cláudio Leitão pelos seus serviços ao município de Teoflotone na área educacional. Norton Leiva, presidente da Câmara de Vereadores em Teoflotone, garante que em 2016 haverá grandes projetos para o ano. É, o trabalho continua, né, a gente vai, essa semana de reunião ordinária, tentar aproveitar o máximo de projetos pendentes para colocar em discussão e votação. Também chegou alguns projetos aí do Executivo, também que já vamos passar já para as comissões, né, pelos pratos regimentais, mas nós vamos pedir urgência para votar essa semana três projetos. Uma é uma suplementação de subvenção para as creches, um projeto de lei tornando o salário mínimo da prefeitura de 900 reais e também é o piso dos professores da rede municipal de ensino. Então esses três projetos nós vamos ainda, essa semana, tentar votar nível de urgência para atender aí a demanda existente. Mas promete ser realmente uma semana bem proveitosa, né, com vários projetos já em tramitação para discussão e votação nesta semana. E esse ano é um ano especial que já que é ano também de eleições majoritárias e proporcionais? É, mas não altera a rotina da Câmara não, né, do que se refere a projetos, né. O que vai alterar é a questão política, mas também a curto prazo, uma vez que hoje todo mundo sabe que reduziu o prazo hoje para 45 dias, não mais três meses. Então a Câmara vai ter muito trabalho pela frente ainda até chegar às eleições municipais. Veja, a seguir, Dr. Samir propõe CPI do Hospital Santa Rosália. Novo ponte em Alcobaça é uma novidade e um grande sucesso. Veja agora como ficou a previsão do tempo. O Dr. Samir, um dos grandes médicos aqui da cidade de Teofreira. O Dr. Antônio, preocupado com a saúde e com a atual situação do Hospital Santa Rosália, propõe uma CPI. Veja na matéria com o Gildasio Cata Preta. Ô Gildasio, eu gostaria de informar a todos aqueles que desse momento vem que esta CPI tem como objetivo apurar porque os médicos chegaram ao ponto de ter que parar de trabalhar para receber alguns meses de atraso, em torno de seis, sete meses, foi a discussão. Precisou do Estado, através do governador Pimentel, a quem eu acho que o Santa Rosália deveria agradecer. E o prefeito Getúlio Neiva, os dois que colocaram o dinheiro, eu acho que precisou do poder público mais uma vez socorrer o Santa Rosália. Olha, colocou-se dinheiro sem fazer auditoria, sem dar um veredito, sem saber o que está acontecendo. Por que que essa verba, que vem encarimbada para se pagar a parte médica, por que que essa parte desapareceu do nosso hospital? Um dos motivos. Um dos outros motivos, o uso de leite do SUS para convênios, etc. Uma série de coisas que a gente gostaria que fosse esclarecida à população. Nós estamos na Câmara para fiscalizar. Esses motivos nos levaram, e a opinião pública que está nos cobrando, nos levaram a propor uma comissão parlamentar de inquérito que deverá ser instaurada assim que seguir os trâmites necessários dentro da Câmara. E eu acredito que, porque ontem você deu esse serviço aqui, foi muito bem aceita, foi muito bem comentada, ao apoio de todos os vereadores que acham que realmente é necessário fiscalizar o dinheiro público, onde irá empregar, não só lá, em qualquer outro lugar, mas nesse momento. A pauta é a questão do Santa Rosália, onde o dinheiro não há explicação, juros abusivos, juros violentos no dinheiro, na receita do hospital. Então, é dívida acumulada ao longo do tempo, nós devemos apurar isso. Eu acho que a Câmara tem condições de apurar, para que nós possamos dar uma resposta à população de Chavolotu. A partir de quando deverá ser implantada a CPI? Olha, ela hoje vai ser lida aqui na Câmara. Parece que nós vamos conseguir, para ver se o nosso presidente pediu o jurídico para não aparecer. Ela deverá passar depois pela votação, depois de lida, depois de fazer a votação. Uma vez que ela seja aceita, deverá ser pedido para liberar pelas comissões o prazo. Então, deverá se constituir uma comissão. Essa comissão terá depois um prazo dado pelo presidente, para que possa terminar os seus trabalhos e concluir os trabalhos. Entregar à direção da Câmara, para que sejam tomadas as devidas providências. Já colheu as assinaturas necessárias para a implantação da CPI? Para a implantação, ainda não, porque nós apenas estamos lendo hoje. Mas tudo indica de que, no mínimo de sete assinaturas para essa CPI ser aberta, tudo indica de que vai ser mais do que isso. Ontem foi uma aceitação total de todos os vereadores que estavam. Eu acho que, se nós precisamos de 13 votos para instalar a CPI, eu acho que nós vamos ter quase que unanimidade dos votos assim que for anunciada a votação. Agora falando de coisa boa, a cidade de Alcobaça agora encontra-se com um novo ponte para você desfrutar com a sua família e passar bons momentos. As pedras preciosas mais lindas do mundo. Com certeza! As ametistas mais belas do mundo estão em Teófilo Ottoni e estão na Índia também, né? Bom, Fragué, nós sabemos que você, conversando aqui em off, nesse momento maravilhoso, nesse espaço gomê, esse espaço maravilhoso que tem aqui em Alcobaça, e descobrimos um talento que você tem especial, que é também ser poeta. e declamou para nós um grande poema, e eu queria transferir isso para os nossos telespectadores. Declamar esse poeta que não poderia ficar aí, esse grande poema, que não poderia ficar aí longe dos nossos telespectadores. É verdade, eu fiz esse poema com muito carinho, principalmente para os meus amigos e para os meus familiares, porque eu nasci no Rio de Janeiro, eu morei em Milão, na Itália, durante nove anos, onde eu fui estudar italiano, e todos me perguntam por que eu vim parar em Alcobaça. Então, com essa pequena poesia, eu explico a todos os meus amigos, porque eu falo, eu sou amado por uma cidade inteira, e eles acham que não é o bastante. A poesia é assim, Alcobaça, cidade de ventos, cheia de ar, tem Guayamum, tem Gurussá, que vontade de pescar, na barra, o encontro do rio com o mar, roubalo, guiamã e peruá, mangaba no mato para chupar, mas sempre pertinho do mar, coqueiros, cajueiros, amésclas, com seu perfume exalar, Alcobaça, bela, tão fácil de se encantar, com o canto de tantos pássaros, dentre eles o sabiá, canários, guaturamas, culheiros, sempre a voar, dentre as árvores do mangue, sobre o rio, na beira do mar. Os sanhaços fazem orquestra, todo dia sem parar, no melão de São Caetano, tão doce de saborear, e tem um sofrê que me chama, no meu quintal a cantar, eu não sei se ele me ama, mas não me engana no olhar, é preto e laranja, muito belo, vem sempre se alimentar, da água doce do beija-flor, que toda aurora me faz despertar, com o rumor de suas asas, na minha janela voar. Ha, 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 vidinha boa de Alcobaça, quem vive é que sabe contar, o que é morar entre um rio, o manguezal e o mar, desde a primeira vez, eu senti me apaixonar, mas chamei, te amo Alcobaça, pra sempre aqui vou morar, onde me batizei, e me chamam de Frank Aguiar. Aí Frank Aguiar, aproveita e manda um grande abraço pro pessoal do Nordeste Mineiro, e em especial o pessoal do telespectador do TV Alfa Minas. Com certeza, eu quero mandar um grande abraço para não somente todo o Nordeste Mineiro, mas para todo esse estado de Minas Gerais, essa grandiosidade que tem esse povo maravilhoso, que frequenta sempre aqui o extremo sul da Bahia, e nós estamos sempre de braços abertos, esperando vocês mineiros. Vidal Martins de Oliveira, ele que esteu flotando, coincidentemente, estamos aqui na barraga do Bom, aqui em Alcobaça, encontrando esse grande amigo do passado aqui em Alcobaça. Ele que agora, além de Cabelereiro, também é um grande empresário do ramo de picolés e sorvetes, e está expandindo o seu negócio aqui para todo o sul da Bahia. Vidal, momento feliz, momento de verão, e momento também de aproveitar e ganhar um pouquinho de dinheiro, já que o Fribon já é um grande negócio. É, dei sorte também de pegar aqui os judados aqui na Cabela do Bom, felizmente, entendeu? A gente é amigo há muito tempo, entendeu? Tem aí uns amigos que estão flotando aí, entendeu? Tem que aproveitar e mandar um abraço para alguns amigos meus aí, entendeu? São muitos, mas vou lembrar de alguns aqui, Norte do Neivo, Norte de Volta, entendeu? Marcão do Salão, entendeu? São pessoas assim que a gente não esquece, entendeu? E também vários clientes também, que a gente não esquece. Trabalhei aí 25 anos, fui feliz dentro do Filiotono, hoje estou no ramo de sorvetes. Hoje a Fribon é minha, hoje a Fribon é minha, entendeu? Estamos falando? A Fribon é minha aqui hoje. Tem aí a região 120 pontos, entendeu? Graças a Deus, estou feliz aqui. É, a gente já frequenta a Cobassa já há um bom tempo. É uma cidade tranquila, sossegada, ideal para quem tem família, para quem tem criança, né? E a gente só vê o crescimento daqui, né? É uma oportunidade que a gente tem de estar sempre presente aqui, acompanhando o crescimento da cidade. E nós, mineiros, não temos praia, mas temos amigos que têm casa nas praias. É verdade. É como dizem, Minas não tem mar, vamos para o bar, né? A gente tem a chance de vir para o mar, né? E a guia da esposa aqui, Rose? Rose, satisfeita aqui, esse momento de lazer, entretenimento aqui na Cobassa? Estou, com certeza, muito bom. De preferência que possa ficar uns 10, 15, 20, quiçá, todos os dias. Com certeza. E o boizinho, está gostando do passeio com o papai? Papai, papai, papai. Está gostando? Fala. O que você mais gosta aqui na Cobassa? Na praia, o que você gosta? Da papai, da papai. Tomar um banhozinho de mar, uma aguinha, duchinha, geladinha. E aqui na Barraga do Bom é tudo de bom? Tudo de bom. Aqui é o melhor lugar que tem, né? É muito bom. Muito bom. Com certeza nós estamos começando a trabalhar aqui no sul da Bahia, e eu vi que é uma região muito produtiva, uma região muito boa, com o pessoal muito acolhedor. E nós conhecemos essa barraca aqui agora, que é uma barraca muito boa, uma barraca do bom, porque é diferenciada dentro de Alcobaça. Então nós estamos muito satisfeitos de, além de trazer o empreendimento para cá, de ter um divertimento com a família, porque você tem que unir o último ao agradável. E a família é essencial? É essencial. Eu trabalho aqui e divirto aqui também. Então, pô, é o melhor lugar que tem para divestir. Chama-se Barraca do Bom agora. Assim, na área da música. Né? É... Eu saí de Tuflatone muito cedo. Eu sou da Concórdia, da Soares da Costa, por ali. Eu vizinho. É, exatamente. E eu nasci no Valão. Eu sou do Corro do Valão. Bom demais. É isso. E aí nós estamos estourados aqui, graças a vocês, graças a Deus principalmente, que tem nos dado energia maravilhosa de estar contemplando esse visual que vocês já filmaram. Essa gente maravilhosa que vem, que sem vocês, mineiros, nós mineiros, não haveria essa energia positiva em qualquer data, que seja Carnaval ou Réveillon, temporada, fora de temporada. Aqui é uma terra que sempre recebe bem, acolhe bem as pessoas, né? E nada como uma responsabilidade entre os pontos. Mineiros baianos. Baianos baianos. Aqui é uma praia praticamente, eu acho que mais mineira do que baiana. mas ao mesmo tempo de todos, sabe como é que é? E o Sandro de Itamaraju, ele que é o grande empreendedor aqui na Cobaia, no sul da Bahia, nessa grande barraca aqui, tudo do bom. Do bom, do bom, do bom, do bom, do bom. Por que Arena do Bom? Por que Arena do Bom? Então vamos começar, então. Você deu a sugestão. Por que Arena do Bom? É Arena do Bom porque a gente tem uma fabricazinha de espeitinho, de bambu, que há 18 anos eu fabrico, né? Aqui na região. Já vinha do ramo de embalagem, que a gente trabalhou aqui na região. E era um nome inusitado que combinava com o palitinho. Então, palitinho do bom, né? Então quando a gente veio para o Colbaia aqui, eu decidi com minha mulher a gente colocar esse nome. Foi um nome que é pequeno, simples e que realmente o pessoal da cidade agradou. Você, do bom, tudo bom, tudo que é do bom é bom. Tudo é bonito, a praia é bonita, comida é gostosa, tudo de bom. Então quando a gente preparou essa cabana, já vinha da ideia de estar mexendo com artesanato, que nem eu faço esses cachepôs de planta, a gente faz aqui várias coisas artesanais. A ideia da cabana surgiu também com esse conceito, de ser um ambiente ecologicamente correto. Então a gente aproveitou muitas madeiras de demolição, aproveitamos os eucalipos da região, para ser feito aqui na área e a cabana foi se transformando numa cabana ecológica, uma cabana de espaço para todos. Preocupamos com as crianças, que os pais que vêm com crianças precisam de um parquinho, a gente fez os decks panorâmicos na frente do mar, para facilitar aos clientes que possam transitar pela barraca, sem estar toda hora pisando o pé na areia. Então ele consegue ir até a ducha, ele consegue sair da ducha para o carro, sem sujar os pés. E o ambiente familiar, que a gente trabalha aqui com a família, os garçons são todos profissionais, qualificados, que tem o espírito de ser garçom. Então ele se preocupa muito com o cliente, com a mesa, com o atendimento da barraca. Isso proporcionou a gente estar aqui nesse primeiro ano, fazendo um movimento de clientes que voltaram ano passado, devido a esses garçons, devido a comida, devido a barraca, o local, ficou maravilhoso. A gente preparou também nesse período os luais, a gente fez esse ano o segundo luau, no dia 28, 29 e 30, a gente sempre tem preparado um luau para a galera que gosta do tecnoáudio, transforma-se a cabana numa boate à noite, porque nosso estilo de dia sempre é o MPB, sempre é voltado uma música para a família, então à noite nós preparamos esse espaço para o jovem, nesses três dias de todo ano. O ano que vem a gente tem a condição de fazer um luau melhor do que esse ano, porque já estamos preparando músico e uma qualidade profissional para mais de duas mil pessoas. Esse ano o nosso luau aqui deu 900 pessoas, foi uma noite maravilhosa, onde todos vieram e divertiram com os DJs locais. Então a nossa cabana tem esse perfil, a Arena do Bom, é uma cabana que veio para ficar, para melhorar Alcobaça, melhorar a estrutura de Alcobaça. Alcobaça é uma praia maravilhosa, Alcobaça é uma praia que tem uma orla maravilhosa, todo mundo que vem aqui em Alcobaça se encanta com essa orla, e a gente preocupa muito com isso, de ver o crescimento de Alcobaça para essa Praia dos Corais, onde você vai ter condição de ter um imóvel valorizado, uma orla melhorada, que a gente torce muito para o nosso político melhorar essa orla do lado de cá. A praia já é bonita e já é maravilhosa, todo mundo que vem aqui gosta muito dessa praia, porque ela é limpa. Quem vem para a Praia dos Corais, você que vem aí para a Praia dos Corais, você pode ter certeza que na Arena do Bom, você virá uma vez e virá mais vezes, porque a Arena do Bom é muito bom. Por falar em ser bom e fazer o melhor, dar o nosso melhor, os parceiros, os companheiros aparecem, tem aí a Fribon, tem um grande empresário aí, da grande estrutura, da embaixada, também querendo vir investir aqui. Isso aí é um crescimento natural, não é verdade, Sérgio? Exatamente. A gente quando veio para cá, há exatamente 19 meses, isso aqui era só mato. Nem energia não tinha, nem luz, vamos dizer assim, nos postes não tinha. Então a gente preocupou muito em melhorar essa parte, por causa da segurança. E com isso a gente viu que outros empresários já apostaram em empreendimentos grandiosos, que nem foi o loteamento, que é iniciado ali na frente, outro loteamento está se formando agora. A gente tem certeza que novos empresários vão investir nessa área, na área de loteamento, porque a Cabana do Bom impactou muito com essa questão. ela está vendo pessoas de alto nível para cá, e onde você vê qualidade de vida, misturado com honestidade e com trabalho sério. E com segurança. E com segurança, isso aí é uma coisa que notoriamente todo mundo vai perceber que é melhor. Então, o meu conceito como empresário aqui nessa localidade é, a Cabana Arena do Bom, ela veio para somar. Ela é uma cabana que veio para somar mais com os nossos outros empresários de Alcobaça, na área de cabana. Então a gente conta muito que se faça uma associação forte, para poder, os barraqueiros daqui, conseguir trazer músicos de qualidade, para a cidade de Alcobaça voltar a ser... Referência. De referência. E vejo que vocês tenham uma visão diferenciada, que vocês tenham abertura, inclusive a receptividade muito grande por parte aí dos grandes empreendedores, e em especial da mídia, que é fundamental para divulgar esse belo local. Exatamente. Isso a gente agradece muito. As pessoas que vêm aqui gostam, e têm feito essa diferença, para que a Cabana Arena do Bom, ela se expanda, no conceito de uma cabana que venha novos clientes todo ano. Frase do dia. Para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem. O Alfamina Notícias fica por aqui, até a próxima edição, se Deus quiser. Amor, é tão maravilhoso o nosso amor, circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor. A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu, se tem alguém que nos quer bem, esse alguém sou eu. Cola teu corpo junto ao teu, ser personagem do prazer, sou simplesmente ser alguém da sua vida. Vem cá, pode chegar, desça de peseira, sou todo seu, todo seu, todo seu. Vem cá, pode chegar, desça de peseira, sou todo seu, todo seu, todo seu. Circulou, 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 tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor, circulou.